Paz de Deus, com todos os pazes do Senhor. Bom dia, boa tarde a você, meu amigo, que entrou aqui nesse canal e nesse vídeo, para me dar honra aí para a sua companhia, me acompanhar aqui. Nisso que eu vou falar, disso que eu vou defender aqui nesse vídeo. Bom, eu fiz um vídeo uns dias atrás, cujo título era assim, Jesus Bipolar. E nesse vídeo, eu contestava a ideia, a ideia de Jesus ser ou não Bipolar. Essa ideia surgiu de uma live, de um nosso irmão, e nessa live, essa frase surgiu. Então, eu fiz um vídeo para comentar esse assunto. Qual é o assunto? É o tema. Jesus é Bipolar? Era Bipolar ou não? E por quê? Então, nesse vídeo eu cortei o pedaço onde eu falei isso e o pedaço onde ele disse a frase. Aí, me acusaram de eu ser preguiçoso, entre outras coisas, de eu ser macumbeiro, feiticeiro e outras coisas. Porque disseram, ah, ele não foi ver, ele ouviu alguém falar, ou alguém mandou um pedaço para sugestionar ele, ele não ouviu. Então, eu fui lá, ouvi a live, assisti, e cheguei nesse pedaço onde aparece essa frase aí, sobre Jesus ser ou não Bipolar, aparece essa frase, e eu cortei o pedaço que o irmão falou, não cortei só o pedaço. Cortei umas partes anteriores e um pouquinho depois, para vocês verem o contexto como essa frase foi dita. Então, nesse vídeo, nessa frase aí, nessa parte, o que ele diz? Ele diz que Jesus é Bipolar? Não. Ele não fala que Jesus é Bipolar. Ele faz uma pergunta, será que Jesus é Bipolar? Aí, ele responde porque ele acha que Jesus não é Bipolar. Ora, está aí, eu coloquei, cortei, coloquei aqui para vocês verem. Então, o nosso irmão não fala que Jesus é Bipolar, de maneira nenhuma. Ele pergunta, será que Jesus é Bipolar? E no meu vídeo, o que eu digo no meu vídeo? Cortei também um pedaço onde eu falo. Que fiquei triste porque eu ouvi uma frase dizendo, ou alegando, ou aventando a possibilidade de Jesus ser Bipolar. Então, eu disse assim, o irmão falou que Jesus é Bipolar, afirmei. Depois, eu disse assim, no contexto, talvez ele quis dizer essa frase. Depois, na terceira hipótese, o que eu falei? Se eu errei nas duas primeiras, o que eu falei na terceira? Ele perguntou, ele disse, será que Jesus é Bipolar? Então, eu vou explicar porque eu acho que Jesus não é Bipolar. E aí, eu peguei um gancho nesse tema e discorri, porque Jesus não é Bipolar. Em nenhum momento, eu maltratei o irmão. Em nenhum momento, eu ataquei o irmão. Se eu disse alguma coisa, fiz profecia, não foi direcionado ao irmão, que é um crente, que tem postura de crente, que defende Jesus. A live estava num debate contra uma pessoa que é ateu, que não crê em Deus. Em nenhum momento, eu quis atacar o irmão. Está no vídeo aí, é só vocês ouçam. Vai lá e assiste. Como me chamaram de preguiçoso por eu não ter assistido, Vocês também devem ir lá assistir e ver o pedaço que eu falei. Ok? Presta atenção que eu vou colocar aí o pedaço aí. Que na terceira hipótese, eu digo que ele talvez fez uma pergunta, colocou a hipótese, a hipótese de Jesus ser ou não Bipolar. E aí, eu respondi. Peguei um gancho no tema, como eu faço sempre, irmãos. As pessoas que são membros do meu canal, as pessoas que ouvem meus vídeos, sempre, sempre viram que o meu perfil é uma pessoa que eu sou respeitador. Eu sou respeitador, eu respeito, não ataco ninguém. Mesmo quando sou atacado, eu não ataco ninguém. E estou aqui, sabe? Tentando esclarecer isso. Pensei em deixar pra lá, mas como os irmãos aí continuam entrando lá no meu vídeo e questionando isso, que eu não fui ver a live, que eu ataquei a pessoa sem ver, que eu sou um relapso, que eu preguiçoso. Então, eu quero explicar aqui pra vocês. Cortei o pedaço que ele falou e o pedaço que eu falei. Em nenhum momento eu ataquei o irmão, nem falei nada sobre ele, nem falei o nome dele. Claro, claro, claro que quem assistiu a live do irmão relaciona o que eu falei com a live dele. Mas não é por isso que eu estou atacando ele, entendeu? Entendeu? Eu me retrato do vídeo que eu fiz? Não, eu não me retrato do vídeo que eu fiz. Porque lá eu abordei um tema. Abordei o tema, a hipótese. Jesus, quando ele falava uma coisa que ia voltar, ou que ia embora, ou que ia voltar, ele estava sendo bipolar? Não. Simplesmente ele estava falando em sentido figurado. Como ele explicou depois. Entendeu? Só não achei justo a pessoa virar uma metralhadora pra cima da outra, tá? E, sabe, começar a atirar, né? De uma maneira que eu não acho elegante, entendeu? Entendeu? Porque se eu atacasse as pessoas, até eu acharia justo eu se atacar. Mas, na realidade, nesse vídeo, não foi a minha intenção, ok? Só uma pessoa, irmão, que eu me retrato, tá? Se eu errei, eu me retrato. Nesse vídeo, eu não tive. Nesse vídeo, eu tive a intenção de abordar o tema. Sabe? Só isso. E outra, as profecias que eu fiz. Não foi em direção, não foi em relação à fala do irmão. Eu fiz uma profecia dizendo das pessoas que mangam de Jesus, aí, em desfiles de rua, em escolas de samba que fazem desfile, coloca Jesus crucificado, Jesus transformista, pega o diabo pra bater em Jesus, debocham de Jesus. Não foi o caso lá. Então, irmão, vamos ser inteligentes. Vamos ter bom senso quando a gente ouve alguma coisa, tá? Não pegue, não vai no embalo, sabe? Da raiva, não vai no embalo da violência, de querer se vingar, entendeu? Numa dessa, tá? Você, ao invés de se justificar, você acaba se afundando mais, porque você mostra o espírito que você está possuído. Entendeu? Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui como pessoa que sou, como perfil que eu tenho de sempre me retratar das coisas que eu erro. Quero me retratar aqui. Não vou tirar o vídeo, porque o vídeo é um dos melhores que eu já fiz, tá? Na minha opinião. Sobre o tema. Não sobre que o irmão falou errado ou deixou de errar. É sobre o tema de Jesus ser o nome bipolar. Isso é um tema. Por que que, às vezes, parecia que ele era? Por causa do que eu expliquei e por causa do irmão também, do que o irmão também explicou. Entendeu? Então, eu espero ter esclarecido. Porque lá no vídeo, eu continuo repetindo isso, que eu não entendi nada, que eu fui preguiçoso, que eu não fui lá ver. Eu fui ver. Assisti a live inteirinha. Cortei o pedaço. Tá? Assisti o meu vídeo. Fiz uma autocrítica. Entende? E no meu vídeo, não vi nenhuma ofensa ao irmão. E na parte onde eu disse que ele falou, logo, duas falas depois, eu voltei atrás. Deixei, assim, uma abertura para dizer assim. Tá? Ele fez uma pergunta. Ele fez uma indagação. Será que Jesus é o bipolar? Então, foi isso que ele fez. Então, estou aqui. Falei que o irmão falou? Se eu falei, se deixou isso aqui para transparecer, Ele não falou que Jesus é bipolar no vídeo, tá? O que ele disse no vídeo, ele lançou uma indagação. Uma pergunta. Será que Jesus era bipolar quando tomava essas atitudes? E depois ele mesmo respondeu. Então, espero ter esclarecido. Quero manter aqui a idoneidade do meu canal, do nosso canal. E respeito aos membros do meu canal, do nosso canal. Quando eu erro, eu venho e conserto as coisas que eu faço. E se eu não erro, eu tento explicar por que eu não errei. Só não acho justo, né? Eu ter sido chamado de feiticeiro, macumbeiro. Porque se eu sou isso aí, porque profetizei, porque falei línguas. E as línguas, eu me reservo a ter uma ideia minha sobre as línguas. E se não tem pessoas preparadas para ouvir língua, eu vou começar a partir de hoje a não falar mais línguas em lugares que tem pessoas que não entendem línguas. É melhor, é melhor a gente se guardar, né? Para que não aconteça isso de pessoas que não entendem, não saberem do que estão falando. E às vezes até errarem por falta de conhecimento. Então, espero que eu tenha esclarecido. Porque se eu sou macumbeiro, feiticeiro, Jesus também era. Paulo também era. Os apóstolos também eram. Teve um apóstolo que falou para Jesus, Jesus, se tu quer, nós mandamos cair fogo do céu e matar todo esse pessoal aí, que não está deixando você entrar na cidade. O que Jesus falou? Não, vocês não sabem do que vocês estão falando. O reino do céu não é assim. Não é de vingança. O reino do céu não é de vingança. Teve um outro profeta, que ele ia subindo e tinha uns moleques zombando, debochando nele. Ele praguejou contra os moleques. O que aconteceu? Saiu uma ursa lá do mato e matou todos eles. Ora, se isso é ser macumbeiro, eu não sei. Eu não sei, só não sou também. No caso. Então, irmãos, espero que a polêmica acabe. Que eu tenha conseguido esclarecer. O vídeo vai ficar aí. Se vocês quiserem continuar na mesma direção, falando que eu sou preguiçoso, pode continuar lá, mas esse vídeo aqui é para explicar para vocês. Está aí o pedaço da live onde o irmão fala, coloca a hipótese de Jesus ser bipolar. Ele colocou uma hipótese. E eu respondi a hipótese. Como ele mesmo respondeu depois. E lá na hora eu falo. Eu falo isso. Na hora eu falo isso. Que ele colocou uma hipótese de Jesus ser bipolar. Se eu falei da primeira vez que ele disse que Jesus é bipolar, depois eu consertei. Deixou no ar uma indagação que eu tentei responder. Ok? É isso. A paz esteja em vossos corações. Irmãos, quero que perdoem seu erro, mas não precisa virar metralhadora para mim se eu errar, tá? Não precisa. É só falar, irmão, olha, eu acho que o irmão se colocou mal aí, que o irmão errou. E eu na hora tiro o vídeo, me retrato, porque o reino do céu não é de guerra, é de paz. Ok? E outra, graças a Deus, né, irmãos? Que nós aqui na internet podemos discutir, nós podemos debater. Graças a Deus, né? Chega o escravo que nós éramos dentro da denominação onde nós ficamos tantos anos sem poder falar. Hoje nós podemos falar. e graças a Deus por isso estou aqui me retratando ou tentando explicar o teor do vídeo que deu tanta polêmica. Fiquem na paz, amo vocês, no amor do Senhor, até a próxima. Ó, ele não pode vir, vir na ressurreição com poder e no reino? Não, porque ele dará cada um segundo as suas obras. Quando foi que ele deu na ressurreição cada um segundo as suas obras? Não, isso aí é no final. Não, mas ele está falando que é agora. Não, mas ele está falando que é agora, porque os discípulos, vai ter discípulos que estarão vivos para ver isso. e agora? E eles viram. Eles viram Jesus retornar. Tudo bem. Não. Eles viram Jesus retornar e ele vai dar cada um conforme as suas obras. Tá, mas eles, mas Jesus falou o seguinte, ó, veja o texto, repare o texto, porque o filho do homem virá na glória de seu pai. A ressurreição de Jesus é ir para os céus, tá? Não é voltar, ele falou, virá, ele virá, virá, é futuro. Diz, ó, olha só, entendi. E aqui, na glória de seu pai com seus anjos, então dará cada um, dará cada um, segundo as suas obras. Ele deu segundo as suas obras. Existe algum texto que diz Jesus recompensando a cada um segundo as suas obras? Jesus, olha só, é, a gente ia falar, não, Jesus é bipolar, né, porque ele sabe, ele tá fazendo vários discursos, é, ele tá fazendo vários discursos que ele vai embora e depois é que ele vai retornar. Ele vai retornar depois, entendeu? O que que a gente tem que fazer aqui? Em todos os textos, em vários lugares aqui da Bíblia, a gente entende que ele fala, eu vou embora para o meu pai, depois eu retorno a vós, tá? Então a gente lendo aqui... Agra, 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 há uma grande diferença, meu irmão, há uma grande diferença entre Jesus ir e, e Jesus voltar com o poder e grande glória onde todo o olho viria. e a pessoa fez uma frase, um pronunciamento que me deixou, assim, triste e meditando, né, que ele disse o seguinte, que Jesus Cristo devia ser bipolar ou era bipolar, ou será que Jesus era bipolar? Bom, então aqui eu quero dizer para vocês, nós aqui críticos, pelo menos eu, eu critico o ministério, eu critico outras denominações, dou opiniões, critico doutrina, sabe? Só que eu não critico pessoas, eu critico doutrinas. E falas de pessoas, falas de pessoas, coisas que as pessoas falam, eu critico e eu dou opinião. A pessoa, eu procuro não criticar, sabe? diretamente a pessoa. Então, eu nem vou falar o nome dessa pessoa, mas veja bem, meu irmão. Jesus Cristo, para mim, para mim, Genésio, é a única coisa intocada na Bíblia.